Música Highway 1 Em Big Sur A caminho de San Francisco Ainda está bem longe Muito longe Música O dia está lindo E a estrada é mais bonita ainda Música Já vimos esquilo, já vimos leão marinho Já almoçamos na beira do mar Música Música São 160 quilômetros de montanha e mar Música 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 Música